Eu venho a essa tribuna para abordar um assunto recorrente. Ainda ontem, o senador Humberto Costa falava aqui do problema da violência no estado de Pernambuco. E eu, seu presidente, tenho falado aqui da situação da violência em todo o país. Porque não há como dizer que nenhum estado ou nenhuma cidade do nosso país não esteja sendo atingido pela violência. Eu já trouxe aqui uma estatística estarrecedora, que foi o fato do Ibope ter feito uma pesquisa que de cada dez brasileiros, quatro tinham sido assaltados. Senhor presidente, alguma coisa precisa ser feita. O Plano Nacional de Segurança, ao que eu sei, começou a ser executado no meu estado no dia 16. Mas o meu estado, seu presidente e senhores deputados, é hoje considerado um dos estados mais violentos do país. Eu queria até, aproveitando a presença aqui do senador Elmano Ferre, fazer um registro de uma conversa que nós tivemos com o ministro da Defesa no gabinete do ministro Imbassaí e que nós concitamos o ministro a que ele pudesse nos oferecer uma saída. A conversa tornou-se, de certa maneira, tão difícil, tão complexa, que nós adiamos para um encontro no almoço, senador Elmano Ferre, que eu já recebi a comunicação que ele marcou para o dia 3. Mas até o dia 3, eu me sinto no dever de vir a essa tribuna para dizer, o ministro nos afirmou, na conversa a qual já fiz menção, que, na verdade, não poderiam permanecer os soldados do exército, os militares, nas ruas de Natal. E que o governador do Estado, Robson Faria, havia feito um apelo para que eles permanecessem, mas que essa não era a solução. Eu também acho que esta não é a solução. A solução seria termos uma polícia não com a defasagem que existe no meu Estado, quando nós temos 790 homens na ativa, que deveriam ser 13.500. Quando nós temos, na Polícia Civil, 30% dos quadros que a Polícia Civil deveria ter. Quando nós temos esses valorosos soldados da Polícia Militar, sargentos e toda a oficialidade comprometida, quando nós temos a falta de armas, a falta de munição, a falta até mesmo, muitas vezes, da própria farda que é comprada pelo militar. Então, nós temos hoje um Estado de penúria tal que a ousadia toma conta e leva o crime organizado a fazer o que está fazendo, levando o temor à intranquilidade a cada lar do país e a cada cidadão que se sente impedido de andar livremente na sua cidade. Eu já disse aqui que, nas noites, nós temos as pessoas que dizem que não saem mais de casa. E mesmo durante o dia, o temor é muito grande. Eu diria que a solução emergencial, que eu vejo que vou dizer isso ao Ministro da Defesa e que direi ao Presidente Michel Temer, era que o governo federal, pelo menos, pudesse fornecer isso que está faltando aos nossos soldados, aos integrantes, principalmente da Polícia Militar, que se expõe mais no combate ao crime. Porque hoje, quem está na rua combatendo o crime está praticando um ato de verdadeira bravura. É como se estivesse numa guerra. Nós temos que avaliar que todo soldado, todo integrante da Polícia Militar que deixa a sua casa todos os dias pela manhã, ele deixa porque ele sabe que se ele não for para a rua, a sua própria família estará em defesa e as famílias de todos aqueles que vivem ou no meu Estado, ou no Piauí, ou no Maranhão, ou em qualquer cidade, do Brasil. Então, que pelo menos tivéssemos a abertura de um crédito, o financiamento para o armamento, para veículos. Faltam veículos, Sr. Presidente, Faltam veículos para que a Polícia Militar possa se mostrar mais ágil. Então, eu quero deixar essa tribuna, sei que o meu tempo está terminando, dizendo o óbvio. Há dois grandes problemas hoje do país, o caos da saúde e o caos da segurança. E o senador é o Mano Franco, é o Mano... Ferre. Ferre. Eu agora me lembrei do meu companheiro ao Bando Franco. Senador é o Mano Ferre, que esteve comigo na conversa, que pode dar um depoimento, e com o depoimento dele, presidente, eu acho que eu vou encerrar o discurso. Mas, meu nobre senador Garibaldi Alves, eu acho que esse assunto é da mais alta relevância e diz respeito a todos nós. Eu vejo aqui na presidência o nosso senador decano, João Alberto, lá do Maranhão, onde tem a pedrinha, que é um desafio. Quer dizer, aquela penitenciária, o Brasil e o mundo, já conheceu e conhece o drama vivido por aquela penitenciária, como a outra lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, o meu nobre senador, essa é uma questão, como eu disse anteriormente, importantíssima, porque a insegurança rodeia todos os brasileiros em qualquer lugar do país. Eu lembro-me na campanha de 2014, Vossa Excelência falou um dos dois maiores problemas, eu quero confirmar isso, segurança e saúde. nos 200 a oportunidade de percorrer em 2014 na campanha lá no Piauí, cidadezinha de 1.800 habitantes, cidade de 2.000 habitantes, o problema era exatamente a questão da segurança, incluindo-se esse grande câncer que pare sobre todas as famílias do sábado do Brasil, que é a droga, a dependência química. Então, estava presente a questão da segurança pública e da saúde pública. Mas, com relação à segurança, eu creio que é um problema e todos nós temos o dever de nos envolver. Recordo-me que no período de 91, 94, quando éramos secretário de Planejamento no Estado do Piauí, a corporação militar, a polícia militar contava seu contingente efetivo naquela época. Sete mil homens efetivos, vinte e tantos anos depois, ou seja, hoje, têm um efetivo inferior ao que tinha naquele período de 92, 93, 94. Quando o índice de criminalidade avançou, o crime transpôs as fronteiras de todos os Estados nacionais, de todos os Estados membros da Federação e se tornou um grave, gravíssimo problema em que o crime está vencendo o Estado. Eu creio que o tema que Vossa Excelência levanta hoje, nesta tarde, que nós conversamos com o Ministro da Defesa, eu tenho a impressão que nós temos que avançar, porque esse é um problema vivido por toda a nação brasileira. E não vejo o Estado, conforme prescreve, conforme determina a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado federal. quando na realidade hoje é um problema nacional. E no meu entendimento, eu creio que através de um esforço conjunto articulado entre União e Estado, nós puderemos vencer. Mas, só os Estados, membros da Federação, não têm os recursos necessários, nem financeiros, nem humanos, nem técnicos de armamento para o enfrentamento dessa questão. Então, Vossa Excelência, muito feliz de trazer esse tema e que nós desenvolvamos em atendendo exatamente um chamamento, uma grande preocupação do povo brasileiro, que é a questão da insegurança que domina a todos. Senhor Presidente, eu quero cumprir o compromisso, mas sem antes assinalar que a aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte o tema foi a violência e um professor paulista foi convidado para dar aula magna, professor Sérgio Adorno e basta isso para dizer que a violência tomou conta dos ambientes acadêmicos e que se tornou uma preocupação de todos os brasileiros. Daí porque nós estamos aqui nessa tribuna e vamos voltar a falar sobre isso. Obrigado.